Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal TopSC. Neste vídeo eu vou falar sobre a nova atualização do WhatsApp que todos esperavam, como ocultar o online. Antes de eu mostrar para você como você ativa esse recurso e se não está aparecendo para você, eu vou te explicar o porquê também. Fica nesse vídeo aqui até o final que vale muito a pena você saber disso tudo certinho, como que isso vai funcionar. Antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, não te custa nada, você não vai precisar pagar nada. Você vai me ajudar e eu vou te ajudar também explicando como você ativa, por que você não conseguiu ativar, por que não está aparecendo para você. Bom pessoal, estou aqui com dois celulares, um iPhone e um celular Android e ambos já tem a atualização que permite eu ocultar o online de todos. Só que vale lembrar que quando você ativa esse recurso no teu WhatsApp, você também não vai poder ver quando a pessoa está online. Ou seja, você ativou o recurso, aí você quer ver se a pessoa está online e quando ela viu por último, você também não vai ver. Então você pode fazer isso, o WhatsApp te deu essa liberdade para você ocultar o teu online e o visto por último, só que também você não vai ter o direito de ver o das pessoas. Então pessoal, vou mostrar aqui primeiro como que você faz para ativar no Android. Já está aqui, deixa eu fazer aqui do início. Aqui está na aba de conversas, aqui você vai clicar nos três pontinhos no canto superior direito, vai clicar aqui em configurações. Aqui em configurações você vai clicar em conta na primeira opção e aqui você vai clicar em privacidade. Aqui em privacidade você vai ver quem pode ver meus dados pessoais e aqui embaixo tem visto por último e online. Aí você clica nessa opção visto por último e online e aqui vai aparecer na primeira opção, quem pode ver meu visto por último. Essa primeira opção aqui, eu sei que muita gente vai dizer, ah eu sei, mas gente tem muitas pessoas que não sabem, você tem que explicar certinho. Tem muitas pessoas que não sabem, o visto por último pessoal é quando você entra no WhatsApp e depois você sai do aplicativo. Aí as pessoas que tem seu contato vai ver visto por último às 9 horas e 14 minutos. Aí a pessoa vai ver, ah então será que eu mando a mensagem para ela ou eu vou incomodar porque ela não entrou no WhatsApp. Então isso é o visto por último. Logo aqui abaixo você tem a opção, quem pode ver quando estou online. Aqui nesse celular que é da minha mãe, está escrito todos, menos que visto por último, tá? Então quando você clica nessa opção aqui, você vai desativar a opção de quem pode ver quando você está online, quem pode ver quando estou online. Aqui eles estão dizendo, se você não compartilhar as informações de visto por último e online, não poderá ver essas informações de outras pessoas, tá? Leonardo, eu fui nas configurações, fui em privacidade e no meu celular Android não está mostrando essa opção. O que você deve fazer? Vai até a Google Play Store, tá? Abra aqui a Google Play Store, né? Clica na tua foto, clica aqui em gerenciar apps e dispositivo. E aqui você vai ver todas as atualizações. Aqui ó, ver, clica aqui em cima, ó, verificar se há atualizações. Você vai verificar. E aqui ó, no meu caso aqui, tem para mim atualizar o Facebook e Instagram. No seu caso aqui, se aparecer o WhatsApp, você clica em cima dele para atualizar. Vamos supor que isso aqui fosse o WhatsApp. Eu vou clicar aqui para atualizar. Vou clicar aqui para atualizar também o Facebook, tá? Depois que você atualizar o seu WhatsApp, você pode ir lá que vai estar para você atualizar a opção de tirar o online. Leonardo, atualizei e ainda assim não apareceu, tá? Ou nem apareceu aqui para mim atualizar. Por quê? Muito provável que você esteja usando uma versão modificada, mais conhecida como WhatsApp GB. No WhatsApp GB, ainda não está disponível esse recurso, tá? Porque o WhatsApp GB, embora ele tenha recursos que não tem no WhatsApp normal, ele usa versões antigas, né? Tanto é que quando o WhatsApp descobre, ele mostra lá que a pessoa está usando uma versão antiga. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como você faz isso no iOS, ou seja, no iPhone, né? Deixa eu desbloquear aqui o iPhone para mostrar para vocês como que você faz essas configurações no seu iPhone para ocultar o seu online, tá bom? Bom, muito provável que o seu vai estar aqui nessa tela. Aqui você vai clicar, ó, em configurações, bem aqui embaixo. E aqui você vai clicar em conta, você vai clicar em privacidade. Aqui em privacidade, né, no iPhone é um pouco diferente. Você tem a opção aqui, ó, visto por último e online. Você vai clicar nessa opção. E aqui você vai ver, ó, quem pode ver meu visto por último. Aqui nesse celular que é da minha esposa está ninguém. E aqui, quem pode ver quando estou online? Aqui está escrito todos. Você vai ativar essa opção aqui e vai alterar quando as pessoas vão poder ver se você está online ou não. Lembrando que você ativando esse recurso, você também não vai poder ver das pessoas. Agora eu vou mostrar aqui no iPhone, caso não esteja aparecendo para você, o que você deve fazer? É um pouquinho diferente, né, porque no iPhone não tem Google Play Store. É Apple Store, tá? Aqui, ó, essa opçãozinha aqui, ó. Porque muitas pessoas confundem esse aplicativo aqui com esse outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro para mostrar para vocês. Aqui tem a Apple Store. E aqui tem esse outro aqui, ó. Ó, que é esse aqui, ó. Apple Store, tá? Não é esse aqui, ó. Apple Store, tá? É Apps Store. Então vamos voltar aqui, ó. É esse aqui, ó. Você vai clicar nesse aplicativo aqui. Você vai clicar aqui em cima da tua foto. E aqui você vai ver atualizações, ó. Atualizações disponíveis. Se o seu WhatsApp estiver aparecendo aqui, você clica nele para atualizar. Vamos supor que esse aqui, ó, o Pinterest seja o WhatsApp. Você clica para atualizar. Mas já aproveita, né, e clica aqui em atualizar todos. Nesse caso aqui tem 15 aplicativos. Então vou clicar aqui para atualizar todos, que é melhor, né. Para atualizar e ativar novos recursos nos aplicativos e corrigir falhas. Isso é muito importante você atualizar no seu celular, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal, não te custa nada e me ajuda bastante. Ativa o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo aqui no canal. E já compartilha essa dica aí com seus amigos, né. Porque muita gente, de primeira, não vai conseguir ativar esse recurso. E pode ser que ela tenha que atualizar. Ou talvez ela use uma versão modificada e vai querer ativar e não vai achar. Então compartilha esse vídeo com ela no Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. E até a próxima. E aí